Olá amigos, esse é o canal de Quase ao Tempo, esse é o canal de Variedade e Cultura 20 E para mais um redescobrindo a música quadro recente, eu abro o meu acervo fonográfico particular E compartilho um disco semanalmente com os amigos E essa semana vamos de The Playters Quero acompanhar? Após a vinheta E nós vamos com o LP Anchor of Golden Heats The Playters Lançado em 1960 pelo selo Mercury Esse disco aqui é o SLP 6000 E no Brasil ele é lançado pela companhia brasileira de discos, a CBD A contracapa O Longplay original ele tem o número de MG 2472 E aqui nós temos uma pequena descrição Que é nos 5 anos desde que os The Playters apareceram pela primeira vez introduzidos pela Mercury de Los Angeles Cidade de seu manager, Bukirin Eles nunca chegaram a sair das listas de best sellers O itinerário anual deste fabuloso grupo se estende por todo o globo terrestre Eles já atuaram na Austrália, Nova Zelândia, em Singapura, na Grécia, em toda a América do Sul Suíça, França, Bélgica, México, Canadá, Tunísia, Algéria, África do Norte e Israel Tendo sido enviado de... sendo convidados, peço desculpas De reis e presidentes sempre com assistência do tutor Bukirin Han, né? Bukirin Seus sucessos foram gravados em diversas companhias E em 16 línguas diferentes São verdadeiros embaixadores da boa música Zola Taylor Paul Robey Herbert Reed Tony Williams E David Lynch Tem trabalhado no campo da arte Como Acheson Dulles ou Hearth Todos por uma perfeita compreensão universal Quando as músicas não há necessidade de comentários Basta escutar e gostar E esse disco traz grandes sucessos do grupo The Platers É um grupo que eu adoro Então vamos para a execução das faixas do disco Lembrando aos amigos, esse disco é mono E vamos para a primeira faixa Abrindo o lado do A com The Great Pretender de 1955 de Bukirin Faixa número 2 Twilight Time De 1958 de B. Ren. M. I. An. Nevins I. A. Dune Faixa número 3 Smoke Cats In Our Eyes De 1958 de O. Harbeth E J. Kearney Faixa número 4 The Magic Touch De 1956 de B. Ren. De 1959 de B. Ren. J. Kearney É um grupo de B. Ren. E a gente encerra o lado A com One in a Million, de 1957, de T. Williams e G.Miles. Lembrando, amigos, também que se eu achar esse disco no YouTube, ele vai ser colocado num link na descrição para audição. O selo do disco está meio gasto, mas desse lado aqui está mais visível. E a gente abre o lado B do disco com a faixa My Prayer, de 1956, de J.Kennedy e G.Bullager. Faixa número 2, Only You, de 1955, de B.Ran e A.Randy. Faixa número 3, Remember When, de 1959, de M.N. e B.Ran. Faixa número 4, My Dream, de 1957, de B.Ran. Faixa número 5, Heaven on Earth, de 1956, de B.Ran. E encerrando o disco com I Am Sorry, de 1957, de B.Ran, P.Tinturin e B.White. E assim nós encerramos a demonstração das faixas do disco. E é isso amigos, esse foi o LP Anchor of Golden Heats, The Platers, lançado em 1960 pelo selo Mercury. Gostou de conhecer essa obra do The Platers? Quer ajudar o canal a crescer? Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, marque em todos, assim você pega nosso conteúdo quentinho, quando o mesmo sai do forno e recebe uma indicação semanal de um disco, de um artista diverso. Sua inscrição é gratuita, você não paga nada e nos ajuda um bocado. Gostou de conhecer essa obra? Acha que merecemos o like? Deixe seu like. Seu like é importante para o engajamento do canal e a distribuição de nosso conteúdo pela plataforma. E assim como sua inscrição é gratuita, você não paga nada e nos ajuda um bocado. Não gostou do que acabou de ouvir? Ou não gostou de como a gente apresentou essa obra? Acha que nós não merecemos um like? O YouTube não detém mais da função deslike, mas só clicar em não gostei ou simplesmente não clicar em nada. E é isso meus amigos, muito obrigado por assistir mais essa transmissão no canal de quase ao tempo. Eu sou Elton Rodrigues, me despeço dos amigos, até a próxima e tchau!